Taca fogo nesse base, que essa vibe ruxa já te deixo crazy Me perdi nessa raze, copo todo ruxo, tô ficando lazy Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto porque o beat é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto que os MC é bandido Ei tio, satisfação, MC Meraki Faz o hip hop pra provar que você não é MC Fiz o hip hop na valha pronto pra você cair Meraki, minha rima é um fuzil então Meraki, então mirei, derrubei esse zumbi danada Porque mano, pra mim zumbi é papo de piada HZ já, cheguei na levada Não entende porque sua mente é um cubículo de decorada E eu flow, zilo a Meraki Que não encaixa no beat Não faz o hip hop, não repite Não entende tio Porque não arruma nada Pra quem é zumbi, teu walking dead é piada Oh my fucking god, Meraki, responda filha Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Foi tudo no seu nome, então presuma Tudo no seu nome, seu nome nunca valeu de porra nenhuma Não é The Walking Dead, no verso é a foite Não é The Walking Dead, eu tô pink anjos da noite Até porque tem que entender na improvisação Não é HC, vai sair daqui com parque se eu te envio pro hospital do coração Até porque não é HC, minhas rimas eu mando pra você Nessa batida, no verso você agiliza Nunca me denominei MC Sempre falei, bato no peito porque eu sempre fui uma poetisa Até porque na versatilidade eu posso ser poetisa Sou da zona leste, não sou Carlos Drummond Mas também respeito até mesmo o Andrade Até porque na moral você tá ligado Você veio da batalha terminal O terminal vai ficar o seu estado Vamos lá Barulho para as rimas de HC Meraki Mãos pra HC Mãos pra Meraki Vou ter que contar, hein Abaixa, abaixa HC, quem gostou das rimas de HC? Vamos lá Vamos lá Meraki o a zero Terminou a conversa Vai, geral Uou, 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 uou Vamos lá Vamos lá Vamos lá De mais energia Final No primeiro round o grito foi que o beat é de bandido Você é comum Mas aí, assim, caô Até porque eu falo de metrô É desse jeito que a rima caminha Olha pro meu olho e me encara Fala Tá perdendo a linha? Nada disso, nega Nada disso, poxa Basta aí Tá perdendo a linha? Já então em contradição Com meu peixinho de 20 Eu vim te cortar na mão Lamento Você vai pra falar A HC já Pega o microfone na sua mente Já entala Legal Você é MC Que veio da leste HC é o xerife O gatilho mais rápido do oeste Vê como a gente desintegra Você é fraco, mano Perde a linha Mas você só rega Não perde a linha, tio Seu papo é escroto, caralho Eu sou favelado Se eu perder ali Eu ergo outro Ei, tio O que importa é oportunidade Vim bater na tua cara Com muita agressividade Não importa Na minha frente desse terminal Cê tá ligado, mano Porque eu causo sua dor Legal HC, hospital do coração Hoje eu vou parar o seu E não tem desfribilador Vem, pai, para Quem começa? Meu pai amado Calma que tem batalha Calma que tem a última É a última da noite, família Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Ah não, mano Vou matar a pô Fica verão Vai matar a pô Não é peixinho, você já foi Não é peixinho, você já foi Talha hoje mata esse peixe boi Até porque Você me fala que não tem desfribilador Seja mais criativa Só se eu não encaixar no beat Eu mesma me salvo Super infectativa Legal, legal, legal Hoje você vai sair daqui sem braço Eu não encaixar no beat Eu não sei ter o que eu faço Lamento, tio Cê tá ligado, eu desalinho Não é do peixe boi Pequena, cavalo, narinho Ah, claro Olha só Agora sim, então eu insista Espera, calma Me perdi Acontece Mas agora eu tomo de assalto Você tem que aprender a ser MC Me tal adversário nunca foi presença de palco Até porque agora nesse dom Você rima todo travado Por acaso você tá com Parkinson De Parkinson, tio, segue a dança Travado, travado Igual o moito Só só na ponta de lança Igual o rio com paciência Isso é flow Aprende Presença de palco Nesse show Então realmente é o moito na levada Só fala merda Vai ser igual ele Tá com uma farrada Mas aí, fazer o que nessa levada Você me corta na mão Desço na rua É linda quebrada Vai tomar pedrada Olha mano Que cabuloso Com meu pipa Desce um retom Vou tão seco do seu pescoço Aê Cê não manja Boy, vai pra casa Porque no hip hop Cê não manja Não arranca meu pescoço É sem esquema Eu saio contigo na mão Não preciso de linha chilena Mas aí é fazer o que Seu bang É como diz o grito Se acha bandidão Fazendo ser alcutang É o do ser alcutang Porque aqui só rima cheia Minha linha chilena é preta Ela se chama roca A culpa não é minha Se o ceró é feito de areia Primeiramente, família Palmas pra essa batalha, certo? Hoje vocês estão espetaculares Muito obrigado a todos vocês Que participaram da batalha de hoje, mano Gritaram tão fim, mano Não deixaram o frio abater Palmas pra vocês aí, família Vocês são fodas É pra vocês, mano Solta a mão aí, pô É, meu amigo Vamos lá Barulho Para as rimas De Meraki HC HC Campeão da edição 153 Calma aí Calma lá Ó, vamos fazer um sorteio aqui Do Lucas Shopping De 1 a 70 Fala um De 1 a 70 aí Famo é Pra alunos Teria Tomas